Bom dia, vocês também não, não são? Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia! Pois é meus amigos, já iniciamos então aqui o nosso passeio no maravilhoso Egito, a terra dos paraóis, o país que ama os brasileiros A cuna da civilização O Egito é a cuna da civilização Exatamente, e aqui com meus amigos Bom dia, sabadei, e aqui com a minha amiga Fátima Fátima que vai apresentar isso para vocês Fala Fátima, é com você Fátima Tá bom, eu me chamo Fátima, tenho 22 anos Eu trabalho aqui na agência de Afro-Action Travel Como operadora de marketing também E venho aqui para conhecer o maravilhoso grupo de VPR Viaja conosco e não fica e nunca fora Aprendeu rapidinho Aprendeu rapidinho Perdeu o palco Fala um pouco mais Ela continuou falando Vamos nos comentários Não, não, não Irmão Joel, por que você está pagando na voz para fazer esse trabalho aí? Eu posso acompanhar para o Brasil Eu sei que é uma hora de oração Mas é muito importante também o Deus do estômago Por isso a gente fez uma surpresa para o grupo Aqui nós temos um prato de postre egípcio Vai ver Vai exprimir Tira foto É só para tirar foto, não para comer É só para ver Vai ficar aqui na frente Eu posso ficar de responsável Ele acabou todo o chocolate do grupo Eu sou a sua assistente É só foto, hein gente Você é a terceira assistente Primeiro fazer a oração E Mohamed vai passar para brindar Não, brinda mais tarde Pessoal, vamos fazer a oração Agora eu vou pedir para o Sr. Jéssico Vim fazer a oração Depois, depois pega Vamos orar Vamos orar para o nosso Deus abençoar esse grande dia que tem Então vamos todos agora orar Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Nós entramos neste momento em oração E meu Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso dia Todo o nosso dia Todas as nossas atividades Meu Deus, o motorista Os guias turísticos Que estarão conosco Meu Deus E a todos do nosso grupo Assim como o Senhor nos tem proporcionado momentos maravilhosos Que o dia de hoje seja mais um dia De grandes momentos maravilhosos na nossa vida E essa viagem maravilhosa que nós estamos fazendo Nós te agradecemos por essa oportunidade Por o Senhor ter nos dado Tamanha oportunidade de estarmos aqui E determinamos, meu Deus Que o nosso dia seja um dia vitorioso Um dia abençoado Não só nas nossas vidas Mas também nos nossos lares Os nossos familiares Que estão tão longe de nós neste momento Mas que o Senhor esteja visitando a todos eles Trazendo a paz, o conforto E suprindo a todos eles, meu Deus Com tudo que for de necessário Que eles precisam Guarda o nosso caminho na ida Na estada, na volta E nos livra, meu Deus De qualquer azar De toda sorte de males Que o Senhor venha nos prover livramento Repreendendo desde já Toda armadilha Toda seta do inferno Seja correntada em nome de Jesus, ó Deus Nós colocamos o nosso dia As nossas vidas E a de todos os que aqui estão Sob o teu comando Nas tuas mãos E porque cremos, meu Deus Nós te agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém Amém Vamos cantar uma musiquinha Um corinho então pra animar Alguma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está nesse lugar Alguma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar Nesse lugar Deus está nesse lugar Pra abençoar O Espírito Santo me revela Que Deus está nesse lugar Eu vou pedir Eu vou pedir Nessa hora Para Jesus Para Jesus Toda tristeza Toda tristeza Embora Recurdações de um passado infeliz Eu nunca mais quero ter Oh meu Senhor Meu Senhor Ajuda-me Eu quero ter a felicidade Sorrir para mim E se um dia A tristeza voltar Ela não vai encontrar lugar No meu coração Vai 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 Está bem longe de mim, fora daqui, vai dizer o mundo Eu agora sou feliz, feliz com Jesus Amém! Então vamos guardar sobremesa, agora não Vai sujar os dentes, vai sujar os dentes Porque a gente agora entra nas pirâmides e vamos atravessar o controle E aí vamos escutar a história através do nosso guia Shahat E aí no nosso tempo livre a gente vai oferecer para vocês Está aqui, não vamos deixar fora Se vocês voltarem com isso aí Não esqueça no assunto dos vendedores, por favor E também as pessoas que vão em um camelo, por exemplo Uma viagem em um camelo A gente logo vai explicar onde fica, tá bom? Então, os vendedores ambulantes não aceitam nada de presentes Ni escarabelo, nem um lenço, nem nada, por favor E se alguém precisa comprar alguma coisa Deixa deles e vai curtir da excursão, do passeio E ainda eles vão ficar, eles são inacabáveis Como eu falei, são 50 mil vendedores para cada pessoa de vocês Somos tão humanos para isso Então, aí eu preciso de uma coisa, saber uma coisa também As pessoas que queriam acertar o espectáculo de Luz e Sul nas pirâmides Hoje, por favor, avise para mim para eu anotar eles Tá bom? Porque tinha pessoas que anotaram ontem E tinha mais umas pessoas que não anotaram Por favor, anotam para mim Também no passeio hoje da tarde Tem 10 pessoas que vão voltar para o hotel Hoje, após o Museu Egípcio Eu vou chamar para eles Porque vamos arrumar alguma carona para eles E os abençoe-os E vão continuar a nossa programação Obrigado Deixa eu falar uma coisa É...